Tá, depois de 50 horas de load, finalmente. O que você tá meio estranho hoje, vou botar pra renderizar um vídeo aqui, que normalmente demoraria meia hora, tava demorando mais de 4 horas, não sei o que que é, enfim, pelo menos pra jogar parece que tá normal. Tá, com sorte que eu não sei que você vai atacar bem aqui, cadê meus queridos Barbalongas, ai tão bonitinhos, vocês ficam aqui, vocês aqui, e estrelas aqui. Levo o pote com a massa pra apertar o fogão pra não sujar tudo, mas foi o que eu fiz, Reverse. Mas, ainda assim, é desgraça. Então, agora na tumba lá longe. É, a gente pode tirar esses vans pios também, né, velho. Cuidado de voador aí. Mano, é muito bizarro, porque, tipo, agora aumentou o warp de tiro, você viu que o warp de tiro dele tava na muralha, né. Agora subiu certinho, é muito bizarro, velho. Parece, tipo, os caras controlam a angulação do canhão aqui, mas, nossa, é muito estranho esse canhão, né. Exatamente, Reverse, mas aí caiu um pouquinho da massa na panela, velho. Tem que quebrar aí que eu vou jogar a cova da sombra lá dentro, né. Não sei o que eu tenho que passar aqui, né, tá meio um trânsito aqui. Não sei o que eu tenho que passar aqui, né, velho. Vamos jogar uma cova aqui, mas a gente aqui é aglomerada. Vai dar aquela limpada, já. Mas se eles vão descer, vamos começar a subir os estratos aqui, né. Obrigado. Táima. Tá meio um trânsito aqui. Tá meio um trânsito aqui. É isso aí. Tá meio um trânsito aqui, né. Tá meio um trânsito aqui. Vamos voltar ai? Duvido muito, né? Sem cobrar a som para limpar essa bagunça aqui, isso é meio difícil. Consegue atirar por cima da gente aqui? Tipo aqui? Deve dar, né? Mais uma cova das sombras aqui. Vamos descer lá. A bomba consegue segurar ai tranquilamente. Tch! 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 Vem pra cá Pode ir mais pra trás, que a gente ta feito um alcance aí Você pode dar investida ali A gente não vai sair dali nem ferrando Tá muito difícil Espera que daqui você conseguiu atirar pelo menos Será que você vai por aqui? Eu tenho zumbi, amigo Sai dai Temos um caminho Tão travando aqui Tão travando aqui Tão um zumbi, você tem um gigante Tão um gigante Um posição efetiva Raikhal Sons de Kislev Sons de Kislev Estranci Tão um aço A um aço Fazendo caminhão No meio Tão do mundo Não é possível tirar mais um dado aqui No meio Tão um aço Tão um aço Tão um aço Lorde da Mãe, procurando avanço... Ele é meu inimigo! Move! Nunca foi tão difícil. Vem pra cá. 31. Por favor, não vá para baixo. Uma posição efetiva! É seu último nome! Está quase! Estou mostrando o caminho! É o último nome! Vem para reposicionar! A Mãe da 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 Mãe! Atenção! 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 É o que o banco de estrela diz que tem linha reta para acertar os carros não atiram, mas que não pergunto. Vamos tentar um banco de guerra para o poder! O banco de estrela está pesado! Coloque eles! Tudo bem para o Kisler! O banco de estrela está pesado! Vou pegar o banco de estrela! Isso é um banco de estrela! Não consegue atirar aqui. Estranze! Amém! Orto-docte! Esmeralda-se! Essa guarnição Agora conseguimos passar o canhão e acabou a batalha Foi difícil Mas enfim Perdi duas pantarias É então, Carlos Francisco estava feião nesse tríade dele Feião num nível Que dá pena Acho que você ia pegar uns desses daqui É questão de fantaria mesmo Tira esse cara aqui, coloca desse Tira esse Tira esse, coloca desse Tira esse Gurt bad, põe guarnição Coloca Imortalidade Que você quase foi pra vala Pulmão de aço Mais vida Nenhum outro Nenhum 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 Tira-me lá 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 Pode colocar aqui 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 O Vitaly Coloca Aqui Vou buffar um símbolo de minha imparalelação patriarcas põe esse daqui, o hino de batalha em dois pontos imortalidade atalho corpo a corpo discos abençoados e aqui Vladimir, por que a gente está parado aí mesmo? esperando provavelmente os rapazes chegarem pelo lado para te ajudar Ivan, que só briga eterna com o Ogros continua vindo para cá pode me levar esse aqui no Vale da Cartilagem você começamos a acampar do que não alcançamos aqui Vitale eu já mexi agora tem que gastar o dinheiro Monte Vanaheim pode melhorar esse daqui cidade maldita pode melhorar esse daqui uma tensão reduzida para legião de grifos eu não estou usando muito legião de grifos, para ser bem sincero quem que quer falar comigo aí dos Atamans? fomenta a construção expurga a destruição e beleza pastor é bom isso aí que eu estuvei dividi o exército deles então tá né velho as facções do caso estão meio loucas toda hora elas acham que é uma boa ideia acampar do meu lado ficar em marcha do meu lado não sei o que está passando na cabeça finalmente cercaram a plataforma congelada caramba que sai do seja aí está ó ó ó ó ó ó Autorização só em julho, torrão Pet 1.3 E agora que essa facção morre, acho que é difícil eles morrem, mas vamos ver Ah, se eles não se cercaram para os dois dos exércitos ali... Só voltou outro exército agora pile cria A R.K.A.N.E A R.K.A.N.E A RAD A R.K.A.N.E A R.K.A.NG Rapaz, com esses Irris do Unglin está triste eu vejo O cara vai tentar entregar pela Fossa Infernal, é isso mesmo? Ferturgação Destruidora Da Dogma Post-out, para onde agora? Reduto Sangrento vai demorar um pouco para estabilizar tudo aí Pode fazer isso aqui de controle E aqui, quase certeza que tem Corpse Escape, ou não? Pior que não Só está ruim com os Pilar de Cranes aqui Quantas cidades da facção de Nurgle tem? Duas, que é essa daqui E Krakatgar, que eles pegaram dos anões Quase que eu consigo destruir eles Inclusive tem aqui um exército com o de vômitos Próximo, repete Para de cobrar o Tributo aqui, não precisa Vladimir Vamos se aproximando aqui, que os caras estão abandonando a cidade Boris Por algum motivo esses aqui acharam que era uma boa ideia ficar do seu lado, então Vitor acirrado e não morre ninguém, adeus Arte de Ais Nossa, velho Só não morreu ninguém porque eu não quis né O que é? Você ouviu meu tempo? Rafa Tá, coloca... Aqui Aqui E aqui Isso é meu... Meu direito Patriarca Coloca... Hum... Depois que a gente tira... Aumentar nosso vigor Conselheiro Coloca... Velocidade E o outro Patriarca coloca... Inflamado e Hora de Liderança Provavelmente Provavelmente Vou ficar um turno parado recrutando aqui, mas ta de boa Recrutar uma repomber Senão vai ser bem pior a situação Você já foi, você ta recrutando ainda um turno ai né Pode ser que os caras não deixem a gente ter mais de recrutar É bem impossível Provavelmente A cidade é bem pior É bem pior associate Talvez Seja bem pior Mas não tem ação Seja bem pior Uma estratégia O que? Deixe aberto A terra nunca falte A Terra nunca falte A Triada não se avanem Melhor esse daqui Aqui coloca a área de liderança Stub, vamos atacar aqui o penhato das pistas Derrota corajosa Então tá né Ok Ahn Parece que ele tinha deixado um ponto cego Não, não foi nessa Tinha que ter um ponto elevado na muralha Que não dava para eles ativar a torre Um lugar bom que era para atacar é esse daqui Grupo 2 Grupo 3 Vamos lá Pode atirar aqui nas torres primeiro Embora não tem ninguém nela Mas atira ai Só para não dar nem chance Lá vem Lá vem Comandos do Piano Vá 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 Var Comara que os destroços não matem vocês aí em baixo Só mais um tiro, mais um Tá De novo, na hora que foi destruir a toa E o negócio É conquistado O que temos aqui no portão? Minotauros E o sangue na área de Khorne Sobe aí ferramentas que temos um show de luzes pra fazer Da pra gente jogar isso daqui, com sorte não vai bater na muralha e voltar Assim, matou quase ninguém, mas tirou a metade da vida de todo mundo Segura um nozinho, você vai ser posicionado aqui Abraço pra vocês E aí Vem ferronete, vem, vem, vem Não precisa subir, só fica aqui pra impedir que eles venham encher o saco O sangue não era sozinho aqui do grupo de 45, vem me matar Não tá, né Agora vai, hein Agora vai, hein Agora vai, hein Aí você tá brincando comigo Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né Tá brincando comigo, é uma pegadinha, né Posso nem bonitinho Atraque o arco! Lá atrás, então, lá atrás, lá atrás Lá atrás Lá atrás Toma, filha da puta Eu acho que a gente vai ganhar antecipado do Immortan Empire, né Mas não tenho certeza A mulher é minha A mulher é minha A mulher é uma coisa mais satisfatória que isso, meu Deus Vê se eu comprei esse jogo, velho Toma A lambida de lança-chan é lindo, cara Que bom, velho É o mais lindo do mundo, velho É o mais lindo do mundo, velho Cozinhos de Kistler Freire-se de monstros O H.VAM Que primeira campanha que é o Franz, tá maluco, velho Já não me lembro Mas é na Império, velho Kistler sente os percam? Pois é Ou não Ninguém precisa de suporte de estrelas quando tem dois ferronetes atirados Obrigado por assistir. Um minutinho... acho que vai Por que o Fernandes é fraco contra a armadura se ele flipe? Cara, é porque ele é fraco contra a armadura, não contra o que está dentro dela Está uma loucura de carruagem aqui, de socorro Defendem-nos, Kislem! Arquem-se! Abre-se! Abre-se! Comandante! Vamos! Acerta aí, canhão! Vamos! Está indo, amiguinho Onde você está indo, meu filho? Abre-se! Abre-se! Esse canhão é maluco, ele é muito bom quando você quer atirar, mas quando ele está fugindo ele fica doido Abre-se! 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 O que você está de lado? Abre-se! 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 Comandantes da Peça! Comandantes da Peça! Abre-se! Comandantes da Peça! Comandantes da Peça! Regressora-se! Comandantes da Peça! É engraçado, que você queima aí os espíritos de Aure? Aí eles morrem queimado, e quando eles morrem queimados e quando eles vão voltar pra estrada... eles pegam fogo. É muito bom! Continua a Peça! Kislev! Kislev! Carrega! Pior que ele não tem nem resistência a fogo, né? Estou vendo que tem um pouquinho. Kislev! Kislev! Sons de Kislev! A forma como um fala! Opa, foi! Finalmente! Muita gente está louca! Opa, foi! Finalmente! Vamos ocupar! O curso de guerra... Estou em guarnição... Precisamos pegar essa torre para achar dos feiticeiros agora para controlar a rebelião. Será nossa logo logo! Um símbolo da minha autoridade não paralelada! Se não tivesse colocado que nem louco esse negócio de diminuir a reposição... Está ferrado de atacar aqui, velho! Ah, as facções do 3 só parecem o Nurgle lá! E... Katai! E olha lá! A Meg está indo jogar o jogo do Grão Mestre! O grande Grão Mestre! Ele é super fã! Deve estar amando conhecer ele pessoalmente agora! Vamos fazer o Mark do Desamparo! Uma área amaldiçoada... Resquício da invasão do caos! Vargas proscritos e onde os mortos jamais descansam em paz! Desgaste menos 5% para qualquer tipo de desgaste! Muito bom! Manda atenção menos 10% para a legião de grifos! Liderança mais 5! Colocar caos, demônios e caos e norse! Esse daqui... Ah, vai ajudar muita coisa! Mono ADC! Certeza de jogar LOL essa aí! Qual classe? Classe? Agora buguei! De qualquer forma, muito obrigado pelo follow aí! Do jogo? Esse aqui? Se diz a categoria? Esse tem a TES! Ah! Raça! Tá! Eu estou jogando com Slave! Bóris, o Nemesis não vai se mexer nesse turno! Vitale também não está repondo! Ah, eu não faço todos os marcos não, velho! Ainda mais quando eu ponho esses mods de marca aqui que eu vou te marcar e não adiciono nada para mim! Eu acho meio bosta! Ali está quase disponível para colocar um Ataman! Volto para pegar uma cidade! Você! O que você quer? Cruz em primeiro lugar! Quem mais? Você aqui! Estou vendo a exclamação! Expulsar os invasores! E acabou! Com sorte agora eu mato aquela facção de Slanesh que falta, aí acabou o estresse com eles também! A quem mais me mais Moses Gênei! Estou vendo ela em primeiro lugar, nunca foi! Estou vendo ela em primeiro lugar! Estou vendo ela em primeiro lugar! Êsciação! Foi! Amém. 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 Meu, pior que eu tô com uma conquista, que eu não consegui fazer até hoje nesse jogo aqui do Iron M3, mas no mapa combinado vai ser extremamente fácil de fazer. Que é ter 10 aliados militares. Simplesmente não sobra gente pra fazer, velho. Os que sobram me odeia. Achei que de K-Slave ia ser fácil fazer isso por causa do Império, mas os ogros engoliram o Império, aí ficou meio difícil. K-Slave, o seu eurico! Ogres, meu Deus! Tem uma cidade que está sob cerco aqui, Reduto Sangrento. Faxão de Zlanesh. Soube daqui, meu! Mais uma vitória. Faltava só essa, quero destruir as facções de Zlanesh. Não sei porque que a ortodoxia tem um ódio ferrenho com a facção de Zlanesh, mas eu estou aqui agora. Menos a do reino, porque está desabilitado. Até que não, viu, Megan? Mais para o final do jogo você vai ver que granada nem faz falta. Pelo menos não é o peido tóxico profana muitos aqui, né, velho? Eu vou tentar fazer uma emboscada aqui, porque ele está tentando vir atacar o Reduto Sangrento aqui. Eu queria muito ir lá para a cidade dele, né. Não que eu pretendo bater... Até destruir a facção de Norgon nesse aqui, né, mas... Eu vou tentar destruir a facção de Borne e os ogros, que é o meu objetivo aqui. Eu vou atacando. É bem-vindo, né, eu vou atacar... Eu vou atacar. Parar mal. P anni é irrelevante. Pega-los. Lá e a vitória. Pica, dano perfurante, vai morrer alguém? Pergunta essa, vai morrer alguém? Se não vai, então tchau. Perfeito. Agora você pode ir voltando para lá, porque a gente vai ter que atacar essa torre para achar dos feiticeiros ali. Eu não sei se eu já respondi, mas, Spizer, boa noite. Minha mente às vezes buga, eu não sei se eu respondi as pessoas. É foda. Põe esse aqui para aumentar o tempo de reforço dos caras. E Boris, o Nemesis, você consegue atacar aqui agora? Essa é a minha direção. Nós somos Kisler! Oh, sim. Eu estou para o Kisler. Praticamente nossos, os desertos do caos aqui. Nunca se tornam. Nunca se tornam. Vai ser mais difícil destruir a facção dos outros do que a facção de Khorne, velho. Não imaginei que ia ser assim. O governo do Kisler aprende. Governador do Kisler aprende. A gente vai perder tantos heróis nessa campanha aqui. Mas tem bastante que está perto do level 30. Se for herói mesmo, vai ser... Senhor de exército. Se for herói mesmo. Se for herói mesmo. Se for herói mesmo. Destrua esses caras. Eu vou ter a sua morte. Eu dei a volta. Peguei todos os dados do jogo. Praticamente. Até chegar aqui. E eu que vou ter que pegar a cidade. É brincadeira um negócio desse. Tá, seu exército está pronto. A terra terra nunca falte. Oh, mas eu não vou ter agora. Senhor, cadê as parcerias com a loja de PC? Senhor, cadê as parcerias com o loja de PC? Vai sonhando que eu vou ter isso, amigo. Senhor. Senhor, my lord das províncias. Você coloca aqui Você põe em repor tropas E aqui Como é que está seu exército aqui Fuga Um de Nurgling Dá até com 70 mil dinheiros para gastar Acho que dá para fazer alguma coisa Definitivamente não melhorar isso Eu nem cheguei a usar o urso elemental nessa campanha Eu prefiro usar os ursos montados Do que usar o urso grandão É, eu usei no começo, aí ele morreu O Luto não permitiu que eu usasse mais Muitas coisas para melhorar Muitas coisas Cara, o Boris estava perseguindo o vampiro Até agora, pô Não sei o que ele está fazendo agora Não sei o que ele está fazendo agora Na verdade, melhor essa daqui E o que temos aí de atamãs reclamando A liberou para colocar o atamã ali embaixo Com esse daqui E aqui E aqui também Embora eu ainda nem peguei para vencer, né Mais coisa? Você quer o que? Expulsar os invasores Investir no futuro Acabou Eu liberei decreto em algum lugar que eu não vi Depois eu vejo Você reparou que é mais barato para uma cidade pequena Para ter vitrínseca capital Mas um crescimento a menos E crescimento é algo exponencial Sim? Então Tá, vamos lá tentar defender do Kulkaf Embora eu acho que seja quase praticamente impossível aqui Ah, se bem que eu não estou nem preocupado Se pode ficar congelado Pode pegar Muita SeBA A ua S다 Asslav Lá 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 Inclusive acho que o Boris perdeu o exército principal dele A CIDADE NO BRASIL Bela Reverse Ball A CIDADE NO BRASIL 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 IMA MINIMUM Pode ser o Isanovic ou o Humilde aqui A gente podia fazer um exército 100% de urso Mais cedo aí então Perfeito pra bater em Ogro Coastal Team, vamos até o pilar ali Vladimir Vladimir, você pode vir aqui Pra gente pegar aquele fortaleza com torcida ali Acho que aqui em cima está sob controle, né? Você consegue pegar aquela cidade ali Já consegue, você tem o conselheiro pra ajudar Pode vir até em marcha aqui já Deve ser o próprio Skarbrane que deve estar aqui A gente deve ter voltado Não é ainda Vamos acampados e vamos descendo aqui E agora tem que brigar com uma galera Vou usar o Urso Elemental, mas essas temáticas de anões eu não vou fazer não Peguei dois ferronetes só pelo meme, mas... Não tem nem ponto de outpost suficiente pra fazer tudo isso Ahn... Ahn... Vamos atacar a Beschaffen Vai sobrar até pra gente brigar com o Winseland também Basicamente todas as trevas que meus aliados tinham eu que tive que resolver todas Até o momento Vampiro, Winseland, Ugrus, Norska, Príncipe do Cal Tudo que eles tiveram fazendo, no mínimo eu tive que fazer tudo É brincadeira, não é? Vamos botar o coraçãozinho para o IMM Cara, está de boa Como eu disse, eu estou me divertindo com mods então A espera é mais leve Acho que vou atacar daqui mesmo O buchinho está quase cheio Esse é o alerta A MADERLANDS FINEST A MADERLANDS FINEST A MADERLANDS FINEST Ah é, cortei minha mão, aonde? Descobriu-os à esquerda! O que é isso aqui? Skavins CRAVOS FUNDAEIROS AJUDANDO VAMPIR Brincadeira hein Skavins São os Skavins Zumbi Ajeite a ortodoxia Defendem os inimigos! Não vai agradar todo mundo, não vai agradar ninguém Vamos ver se esses caras conseguem lidar com uma guarda-tumpa Tem pouco deles aqui ainda, mas acho que eles conseguem Vamos dar uma ajudinha para eles O melhor artilheiro do Brasil falou que vai dar uma força ali, espera aí Aqui Satendopon, Zepotenusa, olha o vento, vindo as duas 10xh e tem Ooooooooooooooo, damn boiiiiiii O cara é muito bom, não tem como não O cara é muito bom, certinho Nunca duvidei Defendem o pistole, excelente Se aproxime para a cova. Verdade, lutamos para os ursos! Nosso trabalho é fechado para os carros! Apenas a sua alma! Apenas a sua alma! O poder do país! Apenas a sua alma! Normalmente a DLC, dependendo de como vier a DLC, eu zero ela em duas lives. Apenas a sua alma! Apenas a sua alma! O meu maior medo é perder o meu save da pista mundial. Eu tenho medo. Apenas a sua alma! Apenas a sua alma! Apenas a sua alma! Apenas a sua alma! Vamos pegar aqueles games que ela afundaria ali. Vampiros, meu lord! Apenas a sua alma! Onde que está o Warf de tiro do negócio? Acho que dá para pegar os caras lá atrás. Mano dois, seu платos... Apenas a sua alma, sua alma vazia! Ele está em converso! Apenas a sua alma! Eu queria atratar um pouco, vamos dar a volta Cosa! A porta da noite A porta da noite A porta da noite Os sons de Gislev Os sons de Gislev Os sons de Gislev Eu tenho Olá os caras Vocês derretem esse cara aqui rapidinho Cobre todos os caras Acho que essa carreta é bosta Pior que eu fiz uma ficha dessa carreta No RPG Que eu vou usar uma dessa Tá bem doido a ficha dela Acho que vai ser levemente irritante Para os jogadores enfrentar uma dessa Execute Strike 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 Guardar a tumba Eu não queria usar o mecanismo morte no RPG Porque é um fantasma É muito difícil de matar Para ser muito forte Pode ser algum boss Sei lá Mas... A carretera de cadáver É, tá mais para fuga infernal Fuga infernal já cura Os mortos lá Cura e dá dano É, eu achei que vocês estavam fazendo estregado nos zumbis aqui Não mataram bem não Não... Escaven escravos Agora eu fiquei com medo Onde tem outro charge Apoie Escaven escravos Agora eu fiquei com medo Escaven escravos Escravo. Escravo é aquele meme, eu não tenho medo de nada, mas aquilo me assusta. Eles morreram! Eles morreram! Eles morreram! Eles morreram! Eles morreram! Eles morreram! Eles morreram no RPG! Ele tem que ter uma hora de dano! Isso... É puxado! Sardai! Com a Mãe Kismin! Calma! Os filhos de Kismin! Os filhos de Kismin! Os filhos de Kismin! Zargar! Vigual! Vigual! Abraão! Vigual! A Mãe Kismin! A Mãe Kismin! Têm Kismin na esquerda! Chamem os condes eleitores. Pode chamar, estão todos offline. Os condes eleitores conseguiu perder todas as cidades possíveis. Boa noite Felipe, tudo bem? Os condes eleitores estão offline. Uma outra província para mim. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Você tem que dar uma olhada. Pode colocar aqui. Você está com o guarda do Tzar, né? Vamos bufar a guarda do Tzar. Opa, não é aqui a guarda do Tzar. Aqui. Quantas cidades aí, Manfredo? Falta te palavras. Ele só tem uma cidade e o Boris está cercando. Boa Boris, moleque louco. Já pode dizer que você fez alguma coisa, hein? A nação chama! Eu estou por Gislet. O que você fez com o ar de ar de ar de ar? Eu estou por Gislet. São 20 unidades contra o H5. Ele está esperando o quê? Ivan. O carnicero está vindo atrás da gente, hein? Vamos brigar com ele provavelmente no próximo turno. Os corpos de arroz... Outra província para mim! Tem esses dois exércitos por cima dele. Ah não, isso aqui não alcança. Mas o do Skrag é certeza. Ou seja, eu já andei. Vitaly não vai para lugar nenhum. Só fica mais perto aqui para eles não conseguirem passar aqui do nosso gargalo. E Zanovich, estamos aí montando esse exército Furus. Eu confio, o Ivan fez mais do que todas as facções do Império junto. Nunca duvidei dele. Coloca aqui... E é isso. Aí os cara vai lá no trem e fala, invoca os condos eleitores. Os condos eleitores não fazem nada. Quem fez foi o Ivan, sozinho. Rebelião lá em cima, Reduto Sangrento. Tranquilo. Eu sou verdadeiro. A atrição quase não está nem me afetando mais aqui, velho. Tanto de coisa que eu estou reduzindo a atrição. Dá para quase andar aqui nos desertos do caos, não vou repor obviamente, mas... Vamos ver se vocês vão atacar. Vamos ver se vocês vão atacar. Vamos tentar defender, vai ser quase impossível, mas vamos lá. Já mandei lá para não esquecer. O que eu posso fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Deixar um de vocês aqui? Para atirar neles. Deixar um de vocês. Você aqui de lado. Comandos do peixe! Vocês aqui. Com sorte se eles vão atacar ali onde... Esse lado aqui, né? Aí eu tamo bem. Eu poderia esperar para fazer a torre de 1.400 aqui, que é bem interessante. Por causa do dano perfurante dela. Mas acho que é muito arriscado. Eu vou tentar, vai. O filme do Five Nights, não. Tem o filme do... Que é praticamente Five Nights, mas não é. Eu até esqueci o nome do filme, posso ser bem sério. Mas tem o clássico que a gente fez ainda recentemente. Olha lá, eu não ganho meus 1.500, mano. Isso, tem gente que está vindo por aqui, velho. Aí, a zeda. O que foi isso, mano? Nossa, o catapou do gnoble ali Porra, bicho Nem vi essa bagaça 1400 Petrichifre mais uma vez ignora todo mundo E já destruiu todo mundo Não, meu chapéu Matou essa desgraça aí E deliciosa Cataluña Ação 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 Faz na ação Eu confio em, eu confio em Um forte forte, com um avião Um espelho do Pessoa O melhor que a mulher É uma união A pesquisa Outra história. Sobrou um, agora tiro aqui. Outra cavalaria presa da Larmuri. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Ficou o peixe! Um grande ombro! Traga-lhe. Um grande ombro! Um grande ombro! Um grande ombro! Atira flecha, vem pra cá, guarda-crem. Tem duas cavalarias brigando com uma artilharia e você vem. Esse é o nível de força dessa cavalaria de Skyslag. Simplesmente patético. ... Se inscreva no canal. Não, mas essa cavalaria aqui não é a cavalaria que inspira a ser muito forte, acho que está falando de não ser exalado, acho que é a cavalaria Thierund, que é o level. Pega, eu ouvi destruir o canhão, pelo menos, boa. Acabou-se. Olha, vai matar bastante até. Na segunda cidade ele não ataca. Vai, só pilhou. Finalmente esses guerreiros apareceram para fazer alguma coisa. Declaro a guerra em mim tanto tempo atrás já. Nova Kisler, volta na capital do Scarbender. Quero ver quem vai querer morar nessa Nova Kisler. Não é uma Nova York da vida, literalmente no inferno. Se bem que Nova York é um inferno para mim. Não tenho vontade nenhuma de ir para Nova York. Enfim. Tem hora de ele estar fugindo do submarino dele ali. Tem hora de ele estar fugindo. Tem hora de ele estar fugindo. Tem hora de ele estar fugindo. É tipo isso, São Paulo piorado e Nova York, é minha definição também Tem lugar que eu não tenho vontade de ir lá Na real é a minha vontade de viajar para o exterior, mas já está enterrada totalmente Enterrada, selada Convento das freiras continua mexendo, atormentando Ferida, que isso, é ferida do meu carinho gratuitamente É a capital do Skarband aqui em cima, não é aqui, infernos Belo lugar para Nova Kisleven, pelo menos é mais quente É literalmente um inferno Tem um vulcão do lado da cidade A bela me manda Servir o Kisleven, servir o padre Orsan Além da sua competição A bela me manda Uma estratégia grande March, pain is irrelevant March, pain is irrelevant Nove mil de renda Quanto eu estou gastando de exército? Vinte e cinco mil A conquista tem de vinte mil e sessenta mil, né? De renda por turno A gente está longe da conseguir aqui sair ainda, hein? Nunca desce Bem longe Boris Vamos acabar com a facção do Skarbrand De renda Derrota corajosa A gente já passou por isso várias vezes, o Skarbrand Você sabe, né? É Ai 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 Por onde? Acho que é aqui que tem o ponto bugado É aqui Se você atacar por esse portão eles não conseguem ativar essa torre aqui Onde fica o tradutor do Warhammer? Não acho Tradutor do Warhammer? Como assim tradutor do Warhammer? Sons of Kislev Sons of Kislev Sons of Kislev Descenders of Kislev Ah, você pode colocar no outro outro turma Você está tentando traduzir a wick Little Groth Cuidado Kislev Comandos do Warhammer Marcha para o Kislev Please Skarbrand falou que Como é a última cidade Ele vai vir aqui pessoalmente Acabar com a farra aí ó Já está aqui de cara me esperando Mas assim né É uma coisa que fica um bolado esse negócio que O personagem é muito foda mas a mecânica se prende nele Porque por exemplo o Skarbrand não pode subir na muralha, certo? Ele não consegue primeiro porque ele não voa né E porque ele é um monstro grande Mas porra véi Um bicho puto Tão puto Igual a Skarbrand E uma muralha pequenininha dessa que ele literalmente dá um pulo e chega lá em cima Por que ele não pode ir lá? E fora ele não precisava pular Ele pegava os dois machados Cravava lá em cima E jogava pra cima Já caia batendo todo mundo Porra véi Como um bicho desse tamanho não pode subir na muralha? Fora pra sim Espera para oenges Para ver no lugar Acabar seafood Dê o seguinte Até que você gostaria da caixa Nossa, esse cara é preso aí dentro, mano. Aí morreu. Mas é a última batalha de vocês, tudo bem. Ataque esse portão, eu preciso entrar. Vamos começar com uma dessa aqui. Esse cara tá correndo aí, é foda, né? Parece que eles sabiam. Não, não, não. Vamos lá, estamos a ver! Desmão aí, porteiro. Ai, 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 ai. Ah, não tem tradutor automático assim não, Felipe. Normalmente o que a gente faz é traduzir palavra por palavra lá na Wiki. É bem difícil. Mas tradutor automático não tem não. Ele está lá! Mas como atacaram os Elves da Floresta sem a Teoloren? Foi depois que eu fiz isso que eu entendi o meme do Death Knight. Cara... Você vai perder gente, mas é aquele meme do Shrek lá, velho. Quantos de vocês vão morrer, mas esse é um sacrifício que eu tô disposto a fazer. Não tem como não morrer gente, velho, nessa brincadeira aí. Beleza! Veja, Wizards! Veja, Wizards! Veja! Alôda Beyr! Feja os Orto Doctus! Ih, rapaz, alguém que me motivou a torre ali, hein? Tá, lá vem mais um Hava Habitantes Inferiores aqui Pra limpar essa galera do portão Só vai segurar a Skarbrane aqui Não! Isso aqui podemos dizer que é a vingança do Consileiro Na sombra que aconteceu no Skarbrane Que ele quase matou o Consileiro lá Eu vejo a Assa! Onde eu me encontrei! Se tiver uma Assa, fala assim que seja melhor pra enfrentá-la Tipo o Bishma ou o Lizard Cara... Bishma é bom se você conseguir buscar os exércitos de Otelore Mas normalmente é sempre dentro de cidade Então não tem qualquer coisa Mas é igual brigar com o X-Int, velho É um inferno de qualquer jeito Se tiver uma Assa! 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 Um posicionamento bom também A Bretonica consegue bater bem, né, Lindo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A posição de Kriklin! É o seu fim! Para a guerra! Kriklin! A CIDADE NO BRASIL 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 Se desse para atacar fogo nas florestas do I Am Recall, Drogos Históricos Seria com certeza o melhor tático que você brigar com o campo da floresta Porque cá tem o Loren é só mato Embora acho que como é floresta mágica Aí teria que ter alguma cláusula para não pegar fogo E faz sentido até Mas boa parte dos mapas que você briga com eles é totalmente mato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MACH! Eu tenho PTSD de Waywatchers pra invadir até logo nesse Skaven Cara, mas com o Skaven você não invade, por isso nem se você tiver Dictgarra Se você estiver jogando Dictgarra e estiver brigando com os Elfos, você simplesmente faz isso aqui Vídeo de minha autoria aqui, vou até mostrar, né velho Teve um cara que fez isso na escala do mapa inteiro, mas eu não ia ter sabido fazer isso, então... 5 bombas dimensionais embaixo de cada floresta Acabou Warfare Rider Sarkar O que você quer? Little Grun Nós podemos encerrar eles, mas você poderia ficar na escada, né? Gente, desce aqui para você ajudar contra o Scarbanger, porque você não está atirando em ninguém, então. É, eu já vi todos, mas eu olhei. O Scarbanger é inteligente, ele se escondeu ali. Vem cá, Scarbanger para de se esconder. Agora tomou. Ele não quer vir não, ele sabe que se ele vier vai dar ruim. Ele não quer deixar o consenso passar ali. Passou, já. Agora vai ter que vir para cá. E toma ele. Toma ele muita bala agora, amigos. Eu quero ver o Scarbanger, mesmo que a minha pessoa está no alto, sempre está duplo e fica apontando. Sem iluminação e sombras também está no máximo. O modelo dele continua muito bonito. Olha só. O que é isso? Boeus Pior que nesse aqui não tem limite de alvo, né velho? Você não consegue curar só 3 unidades, não acho que tem Embora ele não fala que tem limite, tem Infelizmente não tem mais o meu mod, não mais Retiando 2 E assim matamos a facção do Scarbrain, falta só os outros E aí Vamos ocupar aqui a torre Destruído Finalmente Exilados de Khorne Destruído Finalmente Satisfação maravilhosa, não aguentava mais esses caras Caraca Só demorou uma vida inteira pra fazer isso Na moralzinha Agora só falta os ouros Agora só falta os ouros Ogres, my lord Vou lançar um RPG de turno do ourhammers aí Tem que parar de novo Mas é do fantasy ou é do 40k? É É Vamos ver, né? Qual que é o nome do que vai sair? Vamos ver, né? Qual que é o nome do que vai sair? Manda um trigger dele aí, deve ter saído do outro Póia Gizle Gizle Deve ter que recuar pro lado do mundo Agora você que resolva aí, Boris Quem rolou pra atacar a cidade, velho? Ivan O cara não quis atacar a gente, velho O Scrag Nossa, a chance de buscar daqui é 100%, velho É 100%? Então senta o dedo nessa porra Vem pra cá Vamos buscar eles Precisa para o chão Precisa para o chão Vem pra cá Vitale Tá vindo o exército do Kairos aí Ainda pensar de onde que ele quer ir da vida Ainda pensar de onde que ele quer ir da vida Inclusive esse exército está aqui em Eringrade Deixa eu deixar umas coisas fazendo pra ele aqui Eu rejeito qualquer que quer poder Eu demanda absoluta loyalties Eu demanda absoluta loyalties Ahn Agora tem que esperar liberar o urso elemental, velho É, eu vi esse Doom lá aqui do Do 40k que vai sair, mas Na época do Doom era assim Eu quase não joguei ele Eu gosto dos Doom atuais mesmo Mas eu estou querendo jogar aquele Acho que é Space Marine 2 Que parece Gears of War Que lá parece legal, velho Sabe-se lá quanto vai lançar no entanto, né Sabe-se lá quanto vai lançar no entanto, né Esse daqui pode colocar aqui Acho que o pior cara está montando exército aqui, velho Eles vão dirigir minhas recepções A nação chama Tem três acampamentos pra mim aí, Norland Tem dois acampamentos aí, cara Três, na verdade Vou fazer tudo essa desgraça Ah, continuando E aí, João, boa noite Quanto turnos tem aqui ainda? Três Quanto turnos tem aqui ainda? Três Quanto turnos tem aqui ainda? Três Toda hora funciona isso, velho O cara vem tentar atacar meu exército pequeno Mas aí tem o maior na frente e ele não consegue Do mesmo Nine De nota corajosa Eles aceitaram o menor do que o outro briguei Eu vou tentar da frente dela. Tá, deixa eu ver. Aqui tem um cospchumbo, né? Vou deixar a cavalaria aqui pra pegar ele depois. O cospchumbo tá ali embaixo, não vai fazer muita coisa em mim. Tem um pedregifre lá longe, então não vai fazer muita coisa de cara aqui. Eu não vou nem dar as cara aqui pra ele não acertar esse canhão ali. Eu acho que vai acessar esse cara aqui porque, né? E eu posso pro cospchumbo do outro lado ali. Boa noite, tô jogando Warhammer 2, mas é triste. Não tem mais SD. Cada lua de batalha tá fazendo café. Eu já passei por isso, Valdir. No começo do canal era assim aqui, velho. Vale o investimento, viu? Se você gosta muito de jogar parada, vale muito o investimento. Arregal! Arregal! Vou deixar uma escasseour. Arregal! Arregal! Certo! Se inscreva! Arregal! Arregal! Odário! Então finalmente está vendo ele de sabre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CORTERAZOR SERGAI Então quando하게 Fizeron A CIDADE NO BRASIL TCEM TAAAAI TAKI Acerta esses esmagadores aí, velho. Adoro rinoceronte, mas não tenho o que fazer. Se possível, mira só nos montadores deles aí. Agora chegou o Big Boi, Petr Gishifre. Não vou nem virar para acertar esse cara aqui ainda por causa do Petr Gishifre. Petr Gishifre escolhido! Guarda eles! Correira! E se tem uma coisa que Petr Gishifre não precisa é nerf. Precisa de buff. Porque essa governação de Petr Gishifre é triste pra caceta. Petr Gishifre é triste pra caceta. Precisa de buff! Sons de Kislevite! Correira! Petr Gishifre é triste pra caceta. Mais um tiro mata, hein Tô. Eu confio. Eu confio. Mais um tiro. Não deu nada. Oh! Nunca duvidei. Você não usa guarda gélida, né? Nessa campanha não. A guarda gélida é pra defender a corte gélida. Se a corte gélida não existe... Mas eu não acho a anilagem também legal não, velho. Carreira! Carreira! Atenção! Atenção! Comprar! Comprar! Atenção! Comprar! Isso é bem triste, velho Espero que tenha sido suficiente para machucar eles O general saiu meia bomba, não vou nem matar ele porque... Fugiu uma galera aí Não, o problema não é o que a unidade faz, a unidade é boa O que eu não gosto mesmo é esse negócio de todo mundo ter uma arma de gelo, tá ligado? Parece que a espada de gelo da Catarin é só mais uma no rolê E aí E aí E aí E aí E aí